Depois de desvendar alguns smartphones realmente baratos aqui no Nanobits, chegou a hora de divulgar uma outra marca brasileira, agora focada em notebooks e PCs Gamers. É isso mesmo, notebooks e PCs Gamers desenvolvidos para você jogar e com preço que não é de arrancar os cabelos. Porque de barato aqui não tem muito como ser, infelizmente. Trata-se da NAVE, marca especial da Datem, empresa que completa 19 anos de estrada esse ano, atuando principalmente no Nordeste e no setor corporativo. Agora a companhia vai se aventurar nesse difícil e competitivo mercado de notebooks e PCs Gamers. Caso você seja novo aqui eu me apresento, meu nome é Felipe Junqueira, sou jornalista de tecnologia. Este é o Nanobits, um canal que se eu fosse você já teria me inscrito logo no começo do vídeo. Também já teria dado like, porque não dá like é vacilar, e gamer não vacila, não é mesmo? A introdução já deu um bom resumo do que eu vou falar aqui, tem muita coisa então eu vou tentar me apegar ao mais importante. Em primeiro lugar, infelizmente, não dá para ter notebooks Gamers realmente baratos. Dá para ter notebooks Gamers com preço mais acessível, pelo menos. Tudo vai depender da configuração, mas a Datem conseguiu trazer preços acessíveis, e melhor. Fez produtos que você pode dar uma turbinada mais para frente, para aumentar a vida útil dele. O modelo básico mais barato de notebook fica em cerca de R$ 4.600. Não é barato, mas pensa que já é o conjunto completo, com monitor, teclado, mouse... Ok, mouse não, porque é trackpad e trackpad na verdade é uma b****. Mas deu para sacar a ideia, né? Esse notebook chamado Lunar tem um processador Intel Core i5, placa gráfica GeForce 1050, 8 GB de RAM, SSD de 256 GB e HDD de 1 TB. Pessoalmente, eu acho que a Datem podia oferecer a opção de tirar o HDD, e aí você colocaria um SSD de 512 GB por quase o mesmo valor. Mas ok, vida que segue. Se você tiver apertado e ainda precisa de um bom conjunto parrudo e de repente já tem um monitor, teclado e mouse, que até já gosta bastante, dá para investir em um desktop. O mais barato, chamado Atmosfera, fica em R$ 3.400, sem os acessórios, mas é um Intel Core i3. Com o Core i5, o preço salta para R$ 3.745. A alternativa seria um modelo com placas AMD. Chamado Urano, o computador sugerido fica em R$ 3.472, com uma Ryzen 5 de terceira geração. Se você preferir baixar para uma Ryzen 3, o preço cai para R$ 2.931. É isso mesmo, um PC Gamer por menos de R$ 3.000. Ele não vai rodar os melhores jogos AAA do ano, mas já dá bem para o gasto. Talvez um Fortnite, CS e afins ele aguente legal, ainda mais se você topar e ficar com gráficos bem reduzidos. Claro que tem modelos bem mais parrudos, dá para levar uma verdadeira nave para casa por meros R$ 10.000 e ainda fazer uns upgrades para deixar ainda melhor. Entra lá no site navegamer.com.br e monta o seu computador. Os notebooks só dão opção de melhorias enquanto os PCs podem ficar um pouco mais baratos ou ainda menos caros, dependendo, claro, do seu ponto de vista. Eu fui conhecer a marca graças ao parceiro Epic Geek que foi convidado ao evento. Como era em São Paulo, ele me ofereceu a oportunidade de ir no lugar dele e foi bem interessante entender a missão da Datem com a marca nave. Todos os produtos são fabricados no Brasil. A empresa conta com mais de mil assistências técnicas autorizadas espalhadas pelo país, que é mais um ponto de vantagem sobre as marcas mais conhecidas. Eu achei a proposta bem interessante. Lá para o meio do ano, os principais varejistas do Brasil, como Americanas, Submarino, Shoptime, Magazine Luiza e Amazon devem começar a vender esses computadores. Até lá você pode montar conforme as opções do site da nave e eles entregam na sua casa. Todas as opções de montagem disponíveis no site já foram testadas e aprovadas, então não vai ter problema de compatibilidade na hora que você ligar a sua máquina. E aí, gostou da nova marca de computadores e notebooks gamers 100% brasileira? Conta aí nos comentários! Dá uma olhada também lá no site navegamer.com.br para ver se acha algum que te interessa. Aproveita e acessa também o nanobits.tv.br para ver algumas notícias e análises que eu posto por lá. É sempre legal apoiar iniciativas bacanas igual a essa da Datem com a nave. Se você ainda não curtiu o vídeo lá no começo, tem mais uma chance de fazer isso agora. Também já aproveita para se inscrever no canal se for novo por aqui. Eu sou Felipe Junqueira e esse é o canal Nanobits, que tem a missão de descomplicar e desvendar a tecnologia para todos. Me segue nas redes sociais e entra no grupo do Telegram. Links estão na descrição. Um abraço e até a próxima! Então não vai ter nenhum problema de compatibilidade na hora que você ligar a máquina. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eww, tchau. Tchau.